Olá, eu sou o Fernando Moura, oncologista do Centro de Oncologia do Hospital Israelita Albert Einstein. Junto com os meus colegas e com os colegas da Rede Oncológica Einstein, nós estamos aqui em Chicago para transmitir em tempo real algumas das principais apresentações que acontecerão durante o ASCO nesses próximos 4 ou 5 dias. Eu os convido para acessar o site e no site vocês poderão encontrar o índice por assunto ou por dia de apresentação das principais palestras e das apresentações mais impactantes que poderão modificar a nossa rotina em termos de tratamento dos pacientes. Sejam bem-vindos e obrigado.